Música Vamos lá então, né? Vamos pra mais um bloco sobre o delito de homicídio. Sobre o delito de homicídio. Pessoal, vimos nos blocos anteriores o homicídio qualificado. Trabalhamos em detalhes o homicídio qualificado do parágrafo segundo, inciso 1, inciso 2, inciso 3, inciso 5. E agora, galera, eu quero ver com vocês, ainda, ó, homicídio qualificado, 121 parágrafo segundo. Só que o nosso foco agora vai ser o inciso de número 6. De número 6. Pessoal, como tínhamos dito, o inciso 6 do parágrafo segundo traz a qualificadora do feminicídio. Feminicídio. E aí, pessoal, primeira observação, eu já tinha feito em blocos anteriores, vou fazer de novo. Não confunda feminicídio com femicídio. Ó, são coisas diferentes, são coisas diferentes. Feminicídio é diferente de femicídio. Pessoal, femicídio, femicídio é simplesmente, simplesmente, matar mulher. Simplesmente, matar mulher. Femicídio. Só isso. A nossa qualificadora é feminicídio. É mais complexo para se configurar. O feminicídio. Porque é o seguinte, pessoal, feminicídio não é simplesmente matar mulher. É matar mulher. Só que o cara, ou a mulher, né, mata outra mulher por razões da condição de sexo feminino. Pessoal, abre aí no seu vadimé com o parágrafo segundo A. É isso mesmo, parágrafo segundo A. Lá fala. Olha, as razões da condição de sexo feminino estão presentes quando? Então ele nos ajuda nesse parágrafo segundo A. Porque o inciso 6 só fala, ó, feminicídio qualifica o homicídio. Quando a mulher é morta, o agente mata por razões da condição de sexo feminino. E o parágrafo segundo A explica o que são as razões da condição de sexo feminino. Tanto que o parágrafo segundo A tem dois incisos, ó. Tem o inciso 1 e o inciso 2. O parágrafo segundo A, inciso 1, fala assim. Está presente as razões da condição de sexo feminino na violência doméstica e familiar. Inciso 2. Pessoal, veja. Se a prova cobrar de você do jeito que está aqui no parágrafo segundo A, inciso 1, 2, você marca certo. Porque é a letra da lei. Você marca certo. Só que não podemos deixar de fazer uma observação aqui. A forma que o parágrafo segundo A está escrito, essa forma que está escrito, não é uma forma técnica. Ele dá a entender uma coisa errada. Que você poderá argumentar numa prova de escrever, né. Sei lá, uma prova discursiva, numa redação, imagina. Fale sobre feminicídio, 30 linhas. Aí você pode colocar esse detalhe que eu vou colocar mais aqui agora. Para a prova de objetiva, você decora o parágrafo segundo A e marca certo, pronto. Mas não é uma prova de escrever, você vai falar o que eu vou falar agora. Mostrar esse conhecimento para o examinador. Qual que é o conhecimento? O que eu falei? O parágrafo segundo A, inciso 1, diz assim. Tem razões da condição de sexo feminino na violência doméstica familiar, ponto. Inciso 2. Tem razões da condição de sexo feminino no menosprezo, na discriminação à condição de mulher. Pessoal, esse inciso 2, ele traz para nós a violência de gênero. O que é que a violência de gênero é a baseada, como o próprio parágrafo segundo A, inciso 2, diz, é a baseada no menosprezo, na discriminação. O que mais? No preconceito, a condição de mulher. Pessoal, é aí que está o detalhe, ó. É aí que está o detalhe. Para ter feminicídio, necessariamente eu tenho que ter violência de gênero. Eu tenho que ter violência de gênero. Eu só tenho feminicídio se o agente mata a vítima mulher demonstrando em relação a essa vítima menosprezo, discriminação, preconceito à condição de mulher da vítima. O agente tem que demonstrar isso pela vítima, esse sentimento de menosprezo, discriminação, preconceito ao fato dela ser mulher. Isso tem que estar presente para ter feminicídio. Do jeito que o parágrafo segundo A está escrito, o que dá a entender? Ele fala que o feminicídio ocorre quando há razões da condição de sexo feminino. Ok. Só que ele separa os incisos. Ele fala assim, tem razões da condição de sexo feminino na violência doméstica familiar. O que dá a entender aqui? Que em qualquer caso, teve violência doméstica familiar, teve feminicídio. E não. Não é assim. Se eu tenho violência doméstica familiar, só que essa violência doméstica e familiar não é violência de gênero? Se ela não for de gênero, se ela não for baseada nisso aqui, menosprezo, discriminação, preconceito, a condição de mulher, não tem feminicídio. Não tem. Então, aqui dá a entender isso. Olha, violência doméstica familiar, feminicídio, ponto. Tá errado. Eu vou ter feminicídio na violência doméstica familiar se estiver presente a violência de gênero. Ela é imprescindível. Tem que ter. Tá? Então, cuidado com isso. A forma que está escrito o parágrafo segundo A leva a gente a erro, né? Leva a gente a erro. Então, é imprescindível para a caracterização do feminicídio a violência de gênero. Tá? A mulher é morta porque o agente, numa relação de poder que ele tem sobre ela, uma relação em que ele coloca a mulher como submissa, ele demonstra menosprezo, discriminação, preconceito à condição dela, né? Essa mulher vítima do feminicídio, portanto, ela está numa situação de vulnerabilidade. E aí, pessoal, veja. Quem pode cometer feminicídio? Uma galera vai falar assim, ó. Uai, professor. Todo dia eu vejo na televisão. Quem comete feminicídio é o homem contra a mulher. Não necessariamente. Eu posso ter feminicídio de mulher contra mulher. Então, quem é o sujeito ativo do feminicídio? Quem é que pode cometer feminicídio? Qualquer pessoa. Homem ou mulher. Ah, é, professor. Eu posso ter, eu imagino, uma relação de namoradas, por exemplo? Duas mulheres? Mas, uma mata a outra. Por quê? Demonstra menosprezo, discriminação, preconceito à condição de mulher da outra. Pode acontecer isso. Então, quem comete feminicídio? Homem ou mulher. Homem ou mulher. E quem que é o sujeito passivo? Quem pode ser vítima de feminicídio? Aí sim, a mulher. Então, cuidado, galera. Cuidado com isso, tá? Muito cuidado com isso. Joia? Beleza? É... E aí, pessoal? Vai no artigo 121, estamos nele, né? Nós citamos aqui, parágrafo 2º, inciso 6, parágrafo 2º, A. Vai agora no parágrafo 7º do artigo 121. Por que parágrafo 7º? Porque esse parágrafo 7º, ele traz majorantes. Ele traz causas de aumento de pena. Que são específicas para o feminicídio. Específicas. Então, no parágrafo 7º, do 121, eu tenho majorantes, causas de aumento de pena específicas para o feminicídio. Nas situações do parágrafo 7º, a pena do feminicídio será aumentada de um terço até a metade. Guarda essas frações, pessoal, tá? A pena do feminicídio será aumentada de um terço até a metade. Nas situações do parágrafo 7º. O parágrafo 7º, ele traz quatro situações, quatro incisos. O inciso 1, galera, vai acompanhando aí, ó. Inciso 1 do parágrafo 7º, diz assim. A pena do feminicídio será aumentada de um terço até a metade. Se esse feminicídio é cometido contra a vítima mulher durante a gestação ou nos três meses posteriores ou nos três meses posteriores ou nos três meses posteriores ao parto, tá vendo? Inciso 2. A pena do feminicídio é aumentada de um terço até a metade. Se esse feminicídio é cometido contra a vítima mulher menor de 14 anos ou maior de 60, deficiente ou portadora de doenças degenerativas. O inciso 2 é longo, né? É longo. Então, como é que é, professor? A pena do feminicídio será aumentada de um terço até a metade. Inciso 2. Se a vítima do feminicídio ela é menor de 14 anos ou maior de 60 ou se essa vítima mulher apresenta uma deficiência física ou mental ou se essa vítima mulher apresenta alguma doença degenerativa é a expressão que a lei usa. Pessoal, nós temos muitos exemplos de doença degenerativa, né? A gente já parte pro campo aí da medicina mas os livros de penal trazem exemplos de doenças degenerativas. Alguns tipos de câncer, pessoal podem se enquadrar como doenças degenerativas. O mal de Alzheimer, Parkinson, né? O diabetes, a depender do estágio pode ser uma doença degenerativa. Quem não lembra daquela doença daquele cientista famoso lembra? Do Stephen Hawking tem até o filme lá A Teoria de Tudo sobre ele ele tem aquela doença chamada diela esclerose lateral amiotrófica, né? O cara ele ficou a vida inteira na cadeira de rodas a vida inteira é uma o neurônio motor, né? responsável pelos movimentos é comprometido e aí, tipo assim é como se o cara ficasse preso no corpo, né? O cérebro dele funcionando normal tudo normal só que ele não consegue se expressar o corpo dele não mexe mais ficou na cadeira de rodas a vida inteira neurônio motor atrofia o ela esclerose lateral amiotrófica é uma doença degenerativa então imagina a mulher que é vítima de feminicídio era portadora de ela de doença degenerativa o cara que mata essa mulher numa condição dessa comete feminicídio com a pena aumentada de um terço à metade joia inciso 3 a pena do feminicídio também será aumentada de um terço à metade se o feminicídio é praticado na presença física ou virtual de ascendente ou descendente dessa vítima então imagina o sujeito mata a mulher na violência de gênero mata a mulher na violência de gênero na presença do pai dela aí na presença física do pai o pai vendo aquilo por exemplo só que a lei fala que pode ser na presença física ou virtual olha que interessante pessoal então imagina assim imagina que o pai está conversando com a filha via Skype por exemplo o pai está vendo a filha do outro lado e ela está vendo o pai os dois estão se vendo nessa conversa virtual e aí o marido mata a filha e o pai vendo tudo pela câmera presença virtual do pai da vítima do ascendente da vítima o pai aí a pena do feminicídio será aumentada nesse caso de um terço à metade quando o feminicídio ocorre na presença física ou virtual de ascendente ou descendente da vítima e o inciso 4 também diz que a pena será aumentada de um terço à metade quando o feminicídio ocorre no descumprimento de medidas protetivas de urgência lembra da marida penha legislação extravagante você estuda lá lei 11.340 de 2006 lá não tem as medidas protetivas de urgência artigos 22 23 24 da marida penha tem não tem imagina que medidas protetivas de urgência estão decretadas contra o sujeito o sujeito descumpra as medidas protetivas de urgência e ao descumprir ele comete feminicídio esse feminicídio terá a pena aumentada de um terço à metade jóia pessoal tranquilo entendeu as majorantes do feminicídio beleza e aqui pessoal uma observação importante ó uma observação importante guarda o seguinte para que o sujeito para que o agente responda para que o agente responda por essas qualificadoras perdão por essas causas de aumento de pena do feminicídio para que o agente responda por essas causas de aumento por essas majorantes do feminicídio ele tem que ter conhecimento das circunstâncias que envolvem cada uma dessas causas de aumento então imagina aqui ó eu disse para você que o feminicídio terá a pena aumentada de um terço até a metade se a vítima do feminicídio é menor de 14 anos é maior de 60 não dê esse exemplo dei para que o agente responda com a pena aumentada esse sujeito que praticou feminicídio para que ele responda com a pena aumentada ele tem que saber ele tem que ter conhecimento que a vítima do feminicídio que a pessoa que a mulher que ele está matando ali na violência de gênero ele tem que saber que ela é menor de 14 ele tem que saber que ela é maior de 60 está vendo para que ele responda pelas majorantes do parágrafo 7 pelas causas de aumento parágrafo 7 as circunstâncias que envolvem cada uma das causas de aumento devem ser de conhecimento do agente aí sim ele responde para as causas de aumento sacou esse OBS joia né joia e aí pessoal uma pergunta muito pertinente né para os nossos tempos atuais a sociedade evoluindo cada vez mais vem essa pergunta para você imagina imagina pode ser uma pode ser uma pergunta na prova objetiva mesmo imagina você explorando isso numa redação tanto que ia ser legal tanto que sua prova ia diferenciar pergunta assim para você ó você aprendeu o que você aprendeu quem pode cometer feminicídio homem ou mulher quem que é a vítima mulher em situação de vulnerabilidade numa relação de submissão de poder matam essa mulher por menosprezarem a sua condição de mulher não é isso? exatamente aí te pergunta assim a mulher transexual pode ser vítima de feminicídio? e aí a mulher trans pode ser vítima de feminicídio? professor o que que é trans mesmo? o que que é pessoa transexual mesmo? é a mesma coisa de homossexual bissexual travesti pessoal? claro que não né? claro que não galera não confunda isso não quem que é o transexual galera? transexual é aquela pessoa que apresenta uma dicotomia físico psíquica como assim professor? é aquela pessoa galera o transexual é aquela pessoa que fisicamente é de um sexo mas psicologicamente é de outro fisicamente é de um sexo psicologicamente é de outro e aí veja nessa dicotomia veja imagina fisicamente é de um sexo psicologicamente é de outro nessa dicotomia deve prevalecer o sexo que a pessoa se considera. E isso deve prevalecer. O sexo que ela se considera. Quem não lembra daquele caso, né, de uma jogadora de vôlei chamada Tiffany, né? Pessoal, fisicamente ela é homem, né, nasceu homem. Mas psicologicamente ela é mulher. Ela se considera mulher psicologicamente. Né? E na dicotomia deve prevalecer o quê? O sexo que ela se considera. Tanto é assim que a Tiffany conseguiu jogar no campeonato feminino de vôlei. Ela conseguiu jogar. Aí ficou aquela discussão se ela não teria alguma vantagem, né, porque fisicamente ela é homem. Mas psicologicamente ela é mulher. é assim que ela se considera. E é assim que ela deve ser tratada. Então ela é um exemplo de mulher trans. Uma mulher trans como ela pode ser vítima de feminicídio? Sem dúvida, pessoal. Pode ser vítima de feminicídio. Pode ser vítima. Inclusive, eu faço questão de citar pra vocês essa decisão do Supremo, ó, do Supremo Tribunal Federal na ADI 4275. O que que é a ADI mesmo? Ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal na ADI 4275, ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo falou assim, olha, em respeito à dignidade humana, em respeito à dignidade humana, a pessoa trans deve ser respeitada pelo sexo que ela se considera. O sexo psicológico deve prevalecer sobre o físico. E disse o Supremo, dessa forma em respeito à dignidade humana, essa pessoa trans, ela pode alterar o seu nome, ela pode alterar o seu sexo no registro civil. Imagina, você vai lá no registro civil e altera seu nome. Né? Você fisicamente é homem, você nasceu homem, você é o João, né? Mas psicologicamente você se comporta como mulher. Você pode, não é o sexo que você considera? Que você se considera? Isso, mulher. Você pode no registro civil e alterar seu nome. Ó, eu quero alterar pra Joana. Sexo feminino. O Supremo decidiu isso. A pessoa transexual, então, pode alterar seu nome e sexo no registro civil. Professor, precisa de autorização do juiz? Não. Precisa ter passado por cirurgia de mudança de sexo? Também não. Também não. Então, na ADI 4275, o Supremo decidiu que o transexual, em homenagem à dignidade da pessoa humana, poderá alterar seu nome e sexo no registro civil. Independente de autorização judicial, independente de cirurgia de mudança de sexo. Isso mostra, então, que deve prevalecer o sexo que a pessoa se considera. Então, uma mulher trans pode, sim, ser vítima de feminicídio. Pessoal, para nós fecharmos aqui nossa parte teórica, eu quero que você avance agora para o parágrafo 4º do 121. O parágrafo 4º do 121, ele traz majorantes de pena. Mais causas de aumento de pena. Pessoal, as majorantes do parágrafo 4º, né, você, abrindo o parágrafo 4º, você percebe que tem majorantes tanto para o homicídio culposo, quanto majorantes para o homicídio doloso. Tem majorantes para o culposo e para o doloso. Eu quero ver com vocês as majorantes do homicídio doloso. Pessoal, essas majorantes, essas causas de aumento de pena se aplicam para todo homicídio doloso, seja ele simples, privilegiado ou qualificado. professor, quais são essas majorantes? Ó, a pena será aumentada de um terço se a vítima do homicídio é menor de 14 anos ou se ela é maior de 60. Joia, pessoal. E aí, veja, algumas observações para você, ó. Lembra lá na parte geral do Código Penal, quando você estuda tempo do crime? Lembra? O que que diz o Código Penal sobre o tempo do crime? Artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou missão, no momento da conduta, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, se para o Código Penal considera-se como tempo do crime, considera-se como momento em que o crime é praticado. O momento da conduta, da ação, da omissão, veja, é no momento da conduta criminosa que eu vou analisar a idade da vítima. Eu não estou falando que a pena do homicídio será maior? Será aumentada de um terço se a vítima é menor de 14, se é maior de 60? Sim. Quando é que eu vou analisar a idade da vítima para incidir a causa de aumento? Eu vou analisar a idade da vítima no momento da conduta criminosa. É no momento da conduta. Se no momento da conduta criminosa ela é menor de 14, maior de 60, aumenta a pena em um terço. Joia. Segundo OBS, pessoal, o sujeito que mata a vítima menor de 14, maior de 60, ele só terá a pena aumentada de um terço se ele tinha conhecimento da idade dessas vítimas. Ele só vai responder por homicídio com a pena aumentada em um terço se ele tinha conhecimento que a sua vítima era menor de 14. Ele sabia que era maior de 60. Ele tem que ter esse conhecimento. A condição etária da vítima tem que entrar na esfera de conhecimento do agente. Beleza, pessoal? E, último OBS, tá vendo que aqui no parágrafo quarto eu tô tratando de homicídio doloso, simples, privilegiado e qualificado e a pena vai ser aumentada? Isso, a pena vai ser aumentada. Cuidado. Essas majorantes do parágrafo quarto aqui, ó, não se aplicam ao feminicídio. apesar do feminicídio ser homicídio doloso qualificado, mas essas majorantes não se aplicam pro feminicídio. Por quê? Você viu comigo, o feminicídio tem causas de aumento de pena específicas, próprias, que estão no parágrafo sétimo. Ok, pessoal? Joia? Entendeu isso? Ótimo. Galera, então, veja, fechamos aqui, perdão, fechamos aqui a nossa parte teórica e no próximo bloco quero ver com vocês questões de concurso. Vamos dedicar um bloco inteiro pra gente fazer questões, revisar a matéria e por que não acrescentar alguma informação a mais aí pra você incrementar o seu material caseiro, né? Certinho? Abraço, até lá!